Respira. O que eu quero dizer com isso? Bom, você está respirando o tempo todo, né? Se não tivesse, já tinha caído há muito tempo. No entanto, os psicólogos gostamos de respirar de um jeito específico. Então, essa dica é pra você que quer lidar com os sintomas físicos da ansiedade. Sim, experiência vai fazer com que ela diminua ao longo do tempo. Mas, ora bolas, você tem uma palestra pra fazer agora. Agora, você não quer estar tranquilo pra sua palestra daqui a 10 anos. Você quer estar tranquilo pra sua palestra agora. Então, eu tenho uma dica mais pontual pra trazer pra ti. Que é um jeito específico de respirar. Talvez você já seja familiar com essa técnica, se você é um cliente da Eureka. Mas ela é uma técnica tão boa que ela merece ser mencionada várias e várias vezes. Porque eu duvido que, número 1, você conheça a técnica e pratique ela. Então, vale sempre a pena a gente mencionar ela pra você se lembrar de praticar a técnica que é Respiração Diafragmática. O nosso corpo, ele funciona tendo esses momentos que ele percebe o que está acontecendo. Você tem a sua percepção. A sua percepção vai disparar áreas relevantes no seu cérebro pro que está acontecendo. No caso de uma palestra, talvez a amígdala, que pode envolver respostas de luta ou fuga. Eu preciso me afinar nisso. Mas, independente disso, seu sistema nervoso simpático vai disparar respostas corporais. Ele vai fazer todos aqueles sintomas que eu já falei. No entanto, a técnica da respiração diafragmática, ela é muito boa porque ela faz uma engenharia reversa desse processo. Dane-se o que o seu corpo percebe nesse momento. Dane-se o que está acontecendo se você está tendo um ataque de pânico. Se você ainda tem controle do seu corpo, você ainda é capaz de respirar de um jeito específico. E respirando de um jeito específico, você consegue avisar pro seu cérebro que está tudo de boas. É meio que a mesma coisa que você debater sobre o ovo e a galinha. O que veio antes? Ovo e a galinha. Galinha pôs o ovo. O ovo virou uma galinha. Meio que esse mesmo debate. A gente pode começar tanto do ponto neurológico quanto do ponto físico. Um tem impacto no outro. Da mesma forma que, sei lá, se você deitar, a sua pressão vai mudar. Se você colocar as pernas pra cima, você vai mudar de novo a circulação do seu sangue. Se você levantar, de repente, vai ter um impacto na sua fisiologia. E do mesmo jeito, se você respirar diafragmaticamente, o seu corpo vai entender que você está ativando o seu sistema nervoso parasimpático. Que é o responsável por descansar, se reproduzir, digerir a comida e todas essas atividades mais quando não tem perigo envolvido. Então, resumidamente, né? Como é que funciona a respiração diafragmática? Primeiro, você vai respirar de forma que você inala forte, como se você estivesse cheirando uma rosa ou cheirando um chazinho muito cheiroso. Você vai segurar o ar um pouquinho e você vai soltar o ar mais devagar do que ele entrou. Como se você tivesse uma vela na sua frente que você não quer apagar. Preferencialmente pela boca. Esse é o ponto número um. Ar entra forte, sai devagarzinho. Segurei, sai devagarzinho. E número dois, você pode expandir a sua barriga ao invés do seu peito. A gente aprendeu em algum momento das nossas vidas que a gente respira pelo peito, né? A gente faz... E na verdade, esse jeito de respirar, ele é mais limitante. O nosso peito não expande tanto quanto a nossa barriga. E quando a gente respira pelo diafragma, que fica na nossa barriga, a gente... Bom, pela descrição que me dão nos manuais, a gente acerta o nervo vago. E quando a gente acerta o nervo vago, é um nervo muito específico para ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, quando você respira forte entrando, devagar saindo, expandindo a barriga, pode ser útil você contar num ritmo específico. Na Ureca, a gente gosta do ritmo 4 segundos entra, 2 segundos segura, e 6 segundos o ar sai. Mas se você quiser respirar inalando por 4 segundos, segurando por 4 segundos, soltando por 4 segundos, ok? Se você quiser respirar por 3 segundos entra, 3 segundos segura, 6 segundos sai, beleza? Só lembra que você inala uma rosa, e você exala na velhinha. Ok? Então, eu até poderia demonstrar uma respiração diafragmática, mas vocês não veem a minha barriga. Eu consigo fazer... E até tem um pouquinho de movimento no peito, mas pelo barulho, que eu torço que vocês tenham escutado, vocês devem imaginar que teve mais movimento na barriga rolando. Tem vários vídeos na Ureca sobre isso, e a minha dica para vocês é, pré-palestra, se vocês se veem nervosos, se concentrem em respirar diafragmaticamente, tanto para dar para a mente de vocês alguma coisa para se distrair, quanto para fazer uma atividade que vai, de fato, mexer na fisiologia de vocês. Inclusive, durante a palestra, vocês podem, de vez em quando, fazer uma pausa mais dramática, prestes a trazer uma informação relevante, ou fazer uma pergunta para o público, esperar pela resposta, enquanto você, gentilmente, sutilmente, está lá regulando a sua ansiedade. Então, essa é a minha dica para vocês. Se vocês fizerem 20 minutos de respiração diafragmática, escutem-me, vocês têm uma técnica forte o suficiente para regular arritmias no seu corpo. Então, não subestime o poder dessa técnica. Certo, galera? Abração, até uma próxima, e tchau, tchau.